Fala galera, eu sou o Ricardo Enequim, sejam bem-vindos ao Arena Filme sobre Midsommar, filme que estreou semana passada e nós do Arena Nerd já assistimos. Mas e aí, o filme é bom? Midsommar é o novo filme do diretor Ari Auster, diretor de Hereditário, e nesse filme ele tenta seguir a mesma pegada do Hereditário, que é um filme de terror, de gênero terror, porém não é aquele terror que a gente está acostumado a assistir, cheio de jumpscare, cheio de coisas na tua cara. Então ele tenta tratar mais do terror psicológico. No Midsommar conta a história de cinco amigos, um deles é o Pio, ele vem de uma tradição de uma família da Suécia, de uma tribo específica lá, e ele resolve convidar os amigos dele para passar esse verão, que basicamente acontece a cada 90 anos um evento, e ele resolveu convidar os amigos para poder estudar um pouco sobre a tribo dele, até porque eles estão escrevendo uma tese para a faculdade. Essa tribo, ela apresenta para você uma cultura totalmente diferente, com várias tradições, várias danças, coisas, e o legal do filme é que em nenhum momento ele te deixa meio tenso com a sensação em relação ao tempo. Então assim, é um filme que se passa inteiro de dia, basicamente, todos os grandes plots, os grandes acontecimentos do filme passam de dia, e isso incomoda bastante porque você fica com aquela sensação de que tudo está tudo bem, está todo mundo vestido de branco, é vários rituais, e é tudo tranquilo, até que o filme dá aquela revirada de plot, e acontece milhões de coisas, e tudo isso à luz do dia. Até porque o nome em português é O Mal Não Espera a Noite, então acho que o diretor conseguiu usar bem essa temática de ser de dia, e mostrar um terror diferente para a gente, que está esperando, acostumado a assistir coisas à noite, toda aquela tensão da câmera, luz baixa, você não consegue ver o que está acontecendo, e lá é tudo nu e cru na tua cara. Mas e aí Ricardo, o filme é bom? Pessoal, e se vocês estão pensando nesse filme, assistam numa sala UCI, que como todo mundo já sabe, tem o melhor som e as melhores salas de cinema. Para uma experiência melhor ainda, escolham o Super City, que é uma cadeira sensacional. Então galera, não perca tempo, corra para a sala do UCI mais perto que vocês tiverem para garantir o seu ingresso. Eu gostei bastante do filme, ele segue a mesma pegada do hereditário, todos os cortes, o jeito do Ari Alster filmar, o jeito que ele conta a história, tem um começo que é meio, eu digo que é tipo parecido com uma montanha russa, o filme vai começando, vai subindo, e depois ele desce, foge tudo do controle e as coisas começam a acontecer, você consegue, você meio que não consegue acompanhar tudo o que acontece no filme. A direção de fotografia é maravilhosa, ela se passa na Suécia, então você vai ver bastante montanha, bastante campos, a fotografia está muito bonita, bastante verde, e por o filme se passar de dia, você consegue aproveitar bastante toda essa parte visual que o diretor quer mostrar para você. Temos também alguns cortes muito parecidos com o de hereditário, a virada de câmera, a câmera de cima, uma câmera virada de ponta cabeça, então você consegue ver vários elementos que já são figurinha carimbada desse diretor. E esse filme eu acho que é mais voltado para o pessoal que gosta de um terror psicológico, ele deixa você tenso demais na cadeira, eu fiquei o filme inteiro tentando entender, tentando acompanhar, e eu ficava nervoso cada vez mais, o mesmo sentimento que eu senti no hereditário. Então o filme não tem tanto jump scare, não é aquela coisa que joga na tua cara, o filme é mais focado no terror psicológico. Vale ressaltar também a atuação dos personagens que são muito boas, eles conseguem realmente passar a sensação de que não estão entendendo nada, que as coisas estão fugindo do controle, e você acaba se sentindo como eles. As coisas vão aparecendo, é uma cultura totalmente nova, e você não consegue acompanhar, você fala, cara, o que está acontecendo? Quem são essas pessoas? Que ritual é esse? E você acaba se sentindo igual o pessoal lá, que eles costumam falar que são estrangeiros, são americanos que estão na Suécia, numa cultura totalmente diferente do que eles estão acostumados. Galera, em resumo, o filme trata bastante dessa parte do terror psicológico, então se você gosta de um filme que tenha mais a pegada de susto, de coisas sobrenaturais, talvez você não tenha agrado tanto esse filme, tá? A experiência é um pouco diferente, ele te mostra tensões sobre situações que possam ocorrer, então ele explora bastante uma violência bem explícita, tá? Se te incomoda também, acho que é melhor você procurar outro filme de terror, porque esse filme mostra uma violência absurda, é uma violência muito explícita, envolve, enfim, violência sexual, visual, é bem complicado o filme, tá? Ele é bem nu e cru na sua cara. Se você já assistiu o filme, se você assistiu, deixe no comentário o que você achou do filme, se você concordou aqui com o que a gente falou, e se você não assistiu, qual que é a tua expectativa para esse filme? Pessoal, então é isso aí, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever caso você não seja inscrito, ativa o sininho lá, é isso aí, voltamos no próximo vídeo, valeu!